Hey intercambistas! Se você é um day tripper como John, Paul, Ringo e George, você vai amar fazer um intercâmbio pra Liverpool. Nesse vídeo nós separamos 4 atuações que você não pode deixar de conhecer quando você fizer seu intercâmbio pra lá. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e nos seguir nas redes sociais pra você ficar por dentro do melhor conteúdo de intercâmbio. Mundialmente conhecida por ser a terra natal dos Beatles, a cidade é recheada de pontos turísticos e atrações incríveis pra você conhecer. Você pode começar sua aventura por Liverpool fazendo um passeio de barco pelo rio Mercy. Esse passeio é ótimo pra conhecer a cidade de um novo ponto de vista e apreciar seus principais pontos turísticos, como o Royal Liver Building e o Porto de Liverpool. Os Ferris saem do Pier Head com passeios de duração de 50 minutos. O Sefton Park é imperdível pra quem ama contato com a natureza e passeios ao ar livre. Dizem que o cloreto do parque foi inspiração pra música Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Em funcionamento desde 1846, o Albert Dock faz parte do Porto de Liverpool. Ele abriga diversas atrações, como museus, restaurantes e, claro, as famosas estátuas dos Beatles. É um dos locais mais lindos de Liverpool e é ótimo pra tirar boas fotos. E se você é fã dos garotos de Liverpool, você não pode deixar de fazer o Magical Mystery Tour. Ele é um city tour todo dedicado aos Beatles. O tour começa pelo The Beatles Store, um museu com um acervo todo dedicado à banda. Nesse passeio, você vai conhecer as casas onde os integrantes da banda passaram sua infância. Além de, claro, passar por pontos da cidade que foram inspiração para suas músicas. E o passeio acaba no Cavern Club, o pub onde os Beatles fizeram suas primeiras apresentações. Então, curtiu nosso Magical Mystery Tour pela cidade dos Beatles? Se você ficou interessado em fazer o intercâmbio pra lá, é só entrar no link da descrição e pedir um help pros nossos consultores. Porque all you need is Liverpool. Por hoje era isso. Goodbye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho